E aí criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje nós vamos falar como expandir o fundo da imagem, tá certo? Um dos vídeos mais procurados e que mais tem visualizações no canal é justamente explicando como a fazer isso. E por que eu estou gravando mais um? Porque recentemente a Adobe lançou uma ferramenta que se utiliza de criação de imagens a partir de inteligência artificial e essa ferramenta revoluciona a forma como você pode expandir os fundos. Isso não significa que aquelas outras técnicas que eu ensinei no outro vídeo elas vão ser esquecidas ou desprezadas. Mas acontece que para a maioria dos casos agora a gente tem uma solução mais rápida e digamos assim até melhor. Vamos nessa? Então vamos lá, eu já estou com o Photoshop aberto aqui. Se você não sabe como acessar esse Photoshop da versão beta e essa ferramenta de Generative Field vê o vídeo que eu já postei falando sobre isso, beleza? Então vamos lá, qual que é o principal problema? Às vezes a gente precisa um pouquinho mais de imagem. Nessa imagem aqui, por exemplo, vamos supor que eu precisasse um pouquinho mais de imagem para baixo um pouquinho mais para a direita. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou aumentar o tamanho da minha tela de pintura. Isso não significa aumentar o tamanho da imagem significa aumentar o tamanho da tela de pintura, tá pessoal? Se você não sabe a diferença da tela de pintura e do tamanho da imagem clica nesse vídeo que eu já falei sobre isso aqui. Então vamos lá. Para aumentar a tela de pintura eu posso só apertar CTRL ALT C e já vai aparecer aqui, ó Canvas Size, tá? Ou então eu posso ir em Imagem e Canvas Size, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar uns mil pixels mais ou menos, tá? Mil aqui e mil aqui. Mil para cada lado. Só que eu vou colocar a âncora no cantinho ou seja, aumentar para o lado direito e para baixo. Ok. Aqui aumentou. E agora nós vamos usar a nossa ferramenta revolucionária. Vamos lá? Eu vou pegar uma ferramenta de seleção qualquer no caso aqui uma seleção quadrada e vou selecionar a área que eu quero preencher. Beleza? Selecionei aqui. Vou Generative Fill e Generar. Pessoal, olha o resultado que ele trouxe aqui para a gente. É um resultado no mínimo impressionante. Olha a quantidade de conteúdo que simplesmente não existia e passou a ser gerado. Ó, a estrada de chão ele acrescenta até uma certa quantidade de detalhes aqui. muito bom, né? A continuidade, a cor, a direção da luz. E acrescentou uma pessoa ali que não ficou muito bom, né? Mas a gente vai abrir em propriedades e a gente tem as variações. Então a gente pode experimentar ver qual que ficou melhor. Essa outra variação aqui ficou um campo mais limpo. Não tão turbulento. Então também não pôs aquela pessoa. E aqui uma outra opção ainda que ficou bacana, né? Ficou uma estrada limpinha e tal. Então eu poderia usar qualquer uma dessas ou então eu poderia duplicar essa camada aqui e pegar uma outra aqui e fazer uma máscara, né? Vamos por nessa daqui. Eu vou passar com o gradiente aqui na máscara para obstruir, para ficar uma coisa mais... mais assim, né? Pegando só essa parte de baixo da outra e a de cima aqui. Então ela muda completamente a forma da gente expandir o fundo. Tá certo? Vamos testar com outras imagens para ver como fica o resultado. Olha essa imagem aqui. Vamos supor que a gente precisasse de mais imagem para o lado aqui. Então vamos ver. Vamos colocar aqui... Vamos abusar um pouco mais. Vamos colocar 2000 pixels para acrescentar bastante imagem. Apesar que essa imagem aqui já é grande, né? Então vamos lá. Gerar. É muito simples. Você faz a seleção, já aparece aquele menu suspenso ali. Você clica em Generative Fill. Isso já vai gerar alguma coisa, né? No caso, a gente não precisa escrever nenhum. Inserir nenhum prompt, no caso, né? A gente só vai no automático e deixa que o Photoshop decida pela gente. Olha esse resultado, gente. Isso é, no mínimo, impressionante. Não tem como dizer outra coisa. Olha a imagem que já foi gerada aqui. Então isso é muito, mas muito útil no dia a dia. Se você trabalha com o Photoshop no dia a dia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu mesmo, depois que fiquei sabendo dessa ferramenta, aprendi a usar, já usei ela algumas vezes. Justamente nesse caso. Às vezes a gente precisa adequar a imagem e falta só um pedacinho. E daí é um trabalho enorme para a gente expandir, clonando a imagem, equilibrando a direção da luz, a sombra, etc. Aqui ele faz tudo de forma bem automática. E se a gente tentasse em uma imagem um pouquinho mais complexa? Como, por exemplo, aqui. Aqui a gente tem uma pessoa, né? E se a gente precisasse de mais espaço aqui? Vamos aumentar essa imagem? Vamos colocar assim. Vamos colocar... 3.000 pixels. Mas para todos os lados. Ou seja, vai aumentar 1.500 para cada lado, né? Então eu vou selecionar só o meio aqui. Ctrl Shift I para inverter a seleção. E vamos direto para o Generative Fill. E gerar. Pessoal, olha esse resultado. É muito bom. Olha isso. O Photoshop deu conta de fazer tudo aqui para a gente. Aumentou bastante a imagem. Aumentou as árvores do lado. Ele cria conteúdo. Ele cria um conteúdo completamente novo. E o melhor, sem a gente precisar escrever. Quando a gente precisa escrever o prompt, pode acontecer de a gente não escrever bem escrito. Pode acontecer de a gente não saber as palavras certas ali. Como que o programa vai entender bem a gente ou não. E isso é a grande revolução. A grande sacada. Os outros programas de inteligência artificial não faziam isso. Ou pelo menos eu não conhecia nenhum que fizesse com tanta agilidade. E de uma forma assim. Que você só seleciona o que você quer e pronto. Olha que bacana. Ele gerou. Eu nem vi as outras opções. Mas vamos ver aqui para não dizer que a gente não avaliou. A outra opção aqui. Ela está com outra calça. Comparado com a primeira. Aqui está um pouco mais limpo. Então essa segunda. Essa segunda opção está com outra calça. Está um pouco mais carregado aqui o fundo. E vamos ver a terceira opção. Como é que ficou. Esticou o próprio casaco. É um casaco mais longo. Legal. Então é justo isso. Ele tem algumas ideias. Agora vamos para a prova de fogo. E se essa expansão tivesse um rosto? Tivesse alguém? Né? Então aqui é o caso. Essa imagem aqui. Ela é uma imagem. Um crop bem fechado. Né? Não sei se foi fotografado assim. Ou se foi cropado depois. Mas olha só. Tem uma pessoa. Está desfocada. Está certo. Não é uma pessoa em alta definição. Mas aqui também tem o braço. Tem o braço dela. Vamos tentar aumentar. Aqui o canvas. Vamos fazer igual a gente fez anterior. Aumentar 3 mil. Que vai aumentar uns 1.500 pixels para cada lado. E vamos experimentar então. Essa ferramenta. Generative Film. Generative. E aqui o Photoshop já trouxe alguma coisa para a gente. Vamos ver como que ficou. Então ó. Ele tentou criar aqui. Vamos só relembrar o que era antes. O que é depois. Confesso que essa primeira eu já não gostei 100%. Né? Está um pouco estranho aqui. O braço dela não ficou bem alinhado. Assim. Está alguma coisa, né? Se fosse para ficar bem desfocado no fundo. De repente até. Essa já ficou. Aqui o braço dela pelo menos ficou um pouco melhor. Mas aqui já apareceu uma coisa que eu não entendi. Acho que é como se fosse a mão. Não sei. E aqui o rapaz também não ficou muito legal. O fundo eu achei muito bom, né? Acompanha muito bem a textura. Essa das alternativas aqui. Acho que foi a melhor por enquanto, né? O rapaz também ficou um pouquinho mais certinho. Aqui ficou legal. Ela ficou com uma tatuagem. Uma pulseira. Não dá nem para entender direito o que é. Mas está bem bacana. Está muito bom o resultado, né pessoal? A gente ainda continua tendo alguns pequenos probleminhas. Dá para perceber quando dá um zoom. Vamos pôr nessa ou na outra. A diferença é quando a gente chega na imagem gerada pelo Photoshop, né? A imagem original aqui, quando chega gerada, ela ainda não tem aquela qualidade que é a mesma. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Deixa o seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal.